Esqueça qualquer moda praia que você viu por aí, porque agora a Camalu é a número 1 em moda praia e eu vim hoje aqui para esse lançamento maior, biquíni de altíssima qualidade, a melhor do mercado. Já vem conferir a vitrine comigo. Jim Paulo, vai mostrando aí, porque eu estou falando de qualidade. Estou falando do tecido poliamida Beach Gloss, que é o mais desejado pelas brasileiras. E lembrando que o coste é brasileiro, a costura reforçada brasileira para você, é claro, modelar o seu corpo e arrasar na praia. Lembrando que Camalu é direto da fábrica, lembrando que Camalu é atacado, é para revender. Além de moda íntima, que é a número 1 aqui no Braz, agora tem a coleção moda praia. E vem comigo, Jim Paulo, que eu vou mostrar para você um pouquinho da coleção. É claro que o vídeo não vai dar para mostrar tudo, mas a partir de agora, seu fornecedor, seu fabricante de moda praia é Camalu. Repita comigo, Camalu. Vem! Jim Paulo, vai mostrando aqui, olha esse maiô. Gente, maiô do P ao GG e também tem plus size. Michelle, como que eu faço para revender essa coleção incrível da Camalu, moda praia? E é claro, para você ganhar dinheiro agora no final de ano e arrebentar nesse verão. Temos maiô e biquínis a partir, gente, maiô a partir de R$ 65,00. Agora, preste atenção que tem também a parte de baixo, as calcinhas a partir de R$ 9,99. Pode mostrar mais aqui, Jim Paulo? Olha só, gente, esse conjunto maravilhoso. Michelle, eu tô louca, eu já quero. Gente, fique até o final que eu vou deixar o link de compras pra você arrasar aí, chamar a nossa vendedora pra fazer o seu pedido. Lembrando que aqui é somente atacado, é oportunidade pra você revender. Já pode mostrar também esse modelinho que é super tendência. Gente, prepara o coração, prepara o bolso que vocês vão arrasar aqui nas compras e você vai arrebentar nas vendas. A qualidade é altíssima. Falar novamente, qualidade, poliamida, beach gloss, a melhor do mercado. Moda praia, a partir de R$ 9,99. A calcinha, vou mostrar já já pra você, tá bom? Biquíni, o conjunto, a partir de R$ 29,99. Estou falando de quem, gente? De quem? K. Malu. Jim Paulo, vai mostrando aí pra vocês a vitrine. Porque esse lançamento hoje é aqui na loja física. O endereço, gente, o endereço é muito fácil. Eu vou deixar na tela pra você informação de endereço, o link de compras, forma de pagamento, tudo certinho pra você arrasar. Lembrando que é atacado mínimo R$ 400 em compras, né? Amiga, qual é as calcinhas de R$ 9,99 na moda praia? Gente, olha pra isso. Olha só pra isso. Pra você que quer comprar essa parte de baixo. Ó, R$ 9,99. Olha que coisa mais linda, gente. Amei demais. Tem aqui atrás, ó, que é mais larguinho, pra quem gosta, tá? Pra revender. É pra todos os gostos. Lembrando que é slim e também tem plus size. Olha esse biquíni, gente. Que lindo. Gostei. É estilo top, né? Com tecido de altíssima qualidade pra você arrasar. Michelle, como que eu faço pra revender? Vou deixar mais uma vez as informações. Camalu, moda praia, qualidade altíssima, corte brasileiro, tudo brasileiro pra arrasar aí e modelar o corpo das suas clientes. E é claro, elas se apaixonarem, porque é lançamento, é novidade. Modelos atualizados pra você no mercado, pra você arrasar na vitrine. Então esquece tudo que você viu até agora de moda praia, porque agora seu fabricante e fornecedor é Camalu. Olha essa saidinha, gente. Quanto que tá, amiga, no atacado? Quanto que tá no atacado? Olha que coisa mais linda. Tem outras cores dele também, né? É, tem. Deixa eu me informar aqui, gente. Deixa eu pegar outro aqui com a etiquetinha. Olha essas cores. Deixa ela ver ali o preto e falar pra vocês. Tem tamanho, amiga? Ou é tamanho único? Tem tamanhos? Olha que lindo, gente. Ó, eu sou mais discreta. Eu gosto de usar shortinho na praia. Eu gosto de usar shortinho. E aqui também tem por R$25,00. Você não ouviu errado. Qualidade, proteção UV por R$25,00 aqui na Camalu. Várias cores pra você arrasar. Tá dando pra ver, Jim Paulo? Tem saída também, gente. Olha que linda. Anota aí. Meu novo fabricante, fornecedor de moda praia é Camalu. Olha esse vestidinho, saída de praia. Gente, perfeito demais. Sério. Olha, várias cores pra você arrasar. Michelle, como que eu faço pra ver o catálogo? Eu vou deixar o link. Olha essa saída. Gente, já quero. Maravilhosa. Toda coleção tem tamanho, tá? P, M, G e GG. E também tem plus size. Lembrando que Camalu é o maior atacadão de moda íntima. E agora, com o lançamento moda praia. A coleção tá linda. São modelos atualizados. Modelos que vendem muito. Olha essa aqui, ó. Hot pants, calcinha, cintura alta. Que eu amo. Então, tudo que você procurar, tendência. Moda praia. Você vai procurar e vai encontrar aqui na Camalu. Tem outro modelinho aqui, ó. Deixei naquela vitrine ali, Jim Paulo. Vem comigo. Gente, esse vídeo é pra você, tá? Olhar os detalhes pra não errar nas compras. Lembrando que a Camalu fica aqui, ó. De Paulo, vai mostrando o endereço. Vai mostrando a vitrine enquanto eu passo o endereço. Gente, olha esse maiô que maravilhoso. Rua Henrique Dias, número 159, aqui no Braz. Rua Henrique Dias, número 159, aqui no Braz. É no Braz, gente. É aqui em São Paulo, pra quem está de longe. Aproveita que você assistiu o vídeo até agora. Fala de onde você está assistindo, pra eu ter certeza que você ouviu o que eu falei, viu? Moda praia, a partir de R$ 9,99. A calcinha, a parte de baixo, maravilhosa. E também tem maiô, a partir de R$ 6,5 e conjunto de R$ 29,99. Quanto? R$ 45. R$ 45,00 ela foi lá, gente. Ó, confirmar pra não errar. Obrigada, viu, amiga? É pra revender. É Camalu, é Moda Praia. Anote esse recado, anote essa notícia que é urgente, tá? Vem, mínimo R$ 400,00 em compra pra você investir e começar a empreender. Vem.